Ô, Márcia, foi você que foi visitar o Carandiru com o programa de TV? Mas foi você, né? Não, teve uma outra, mas eu fui no Carandiru. Você também foi? Olha, me colocaram numa solitária. Como que foi? É muito triste. Muito triste. Do mesmo jeito que existem almas revoltadas vivas ali, existem almas revoltadas morte. Que pega a gente, que segura a gente. É triste, bem pesado. Muito pesado. E tem muito espírito ali. Lotado. Sim, porque se você vibra a 100, a 80, tá ali. É muito, pra quem enxerga é muito. E como que você se prepara pra ir? Eu fecho o umbigo, eu rezo, rezo o Salmo 66, rezo o Salmo 32, vou de roupa branca, chego em casa, tiro tudo, lavo com anil. Oração? Meia-meia, Salmo 66, porque não tem como. Em mim eles não ficam, mas embaixo da minha cama ficou, lembra que eu falei? Pois é. E vou bem, e vou bem. Eu não gostei não do Massa. Eu entrei num negócio assim pequenininho. Meu Deus, como é que uma pessoa pode viver naquela solitária, cara? Eu chorei muito. Eu falei, não grava. Eu falei, pode parar. Não, não quero gravar. Passei muita tristeza. Mais do que mal. Teve alguma outra visita, assim, de programa de TV que te marcou? Teve. Eu tava com a Daniela Albuquerque, a gente ia pras casas das pessoas. Ela tava grávida, Daniela. Chegamos, tá tal, entra, pabariparoró. Um sobrado. Que eu olho, assim, três criancinhas sentadas. Bebê. Bebê. Tipo bebê. Tipo pequenininho. Olhando pra mim sentada na escada. Falei, pô, desgrilo. Comecei a limpar, comecei a limpar. Trabalhar, né? Fazer o que tinha que ser feito. E a televisão filmando, cinegafista, blá, blá, blá. Aí eu olhei pra senhora que tava lá. Meia idade. Eu falei assim, minha senhora só vai desculpar. Mas alguém aqui abortou três crianças. Ela começou a chorar. Falei, fui eu. As crianças estavam lá. Você não tá entendendo. Na escada! Ah, pra mim eu falei, gente. Aí eu falei mesmo no ar. Você me conhece já. Falei, alguém abortou aqui. Pelo amor de Deus. Ela falou, eu abortei três. Tavam lá as crianças, velho. Você imagina essa vida dessa casa. Por isso que tá o inferno. Você vai e mata uma criança, pomba. Você mata, não é a criança. Você mata um ser humano. Se o ser humano for iluminado, ele vai embora. Vai. A maioria vai. Senão ele fica ali, velho. De obsessor. Fica de obsessor ainda. É, o obsessor matou, pombas. E pra tirar. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Tchau. 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 Tchau.